Olá, de volta aqui na TV Diário, a TV da região norte em torno da capital do Brasil com Maria Fernanda, jogadora do América Azulão. Maria Fernanda foi 2x0 contra o projeto Bola no Chão, Livro na Mão, um jogo importantíssimo que vocês fizeram 2x0 e uma vitória importante. A gente tem que só agradecer o time, né? E a vitória que a gente garantiu. Legal, e você aí vertindo a camisa 10, que responsabilidade, Maria Fernanda? É, tem que carregar o time, porque o time estava do rumo. Você tem sonho aí de jogar fora de Planaltina, em quais times? Tenho vontade de jogar no Flamengo e jogar na seleção brasileira. Legal. Maria Fernanda, você nasceu em Planaltina? Sim. E fora do Brasil, tem vontade de jogar algum time? Tenho, não tenho mais nada. Você começou na Escolinha do Azulão? Conta um pouquinho da sua história aí para os amigos de casa. Eu comecei na Movimento e depois fui para o América. Legal. Essa é a Maria Fernanda, camisa 10 do time do América Azulão, jogando hoje contra o projeto Bola no Chão, Livro na Mão, vencendo por 2x0 na Copa Novos Talentos de 2010. Tchau. Tchau. Tchau.